Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. Para quem não me conhece, eu me chamo Camille Vitória, e para você que está chegando agora, antes de começarmos o vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, deixem nos comentários abaixo, eu demoro um pouco para responder, mas eu irei procurar responder todos, tá bom? Abaixo na descrição eu também vou estar deixando meu Facebook, o meu Instagram, a página do Vitórias Pet, para que vocês possam estar acompanhando e seguindo, tá? Mas antes disso, se inscreva no canal e deixem o like, tá? E também ativem o sininho para que sempre que tiver vídeos novos, vocês possam estar fazendo o acompanhamento, tá? Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês sobre a importância do manuseio com as suas serpentes. Para quem nos acompanha, para quem nos acompanha, já conhece a Charlotte e o Neil. O Neil, eu deixei ele quietinho, porque ele está para trocar de pele, então ele já é chatinho no natural. Para trocar de pele, então, é pior. E também não é algo agradável para o animal, tá? Bom, gente, muitas pessoas querem ter cachorro, querem ter gatos, querem ter um monte de bichos, mas acha que ter um animalzinho, ter um pet é apenas você colocar água, colocar comida e achar que já está bom, que já é o suficiente, que o animal está ok. Não! Assim como a gente, eles também precisam de atenção, precisam de carinho, precisam de cuidados. Assim como a gente, eles também precisam, tá? Bom, pessoal, eu vou falar para vocês a importância do manuseio. O primeiro passo para você poder estar manuseando a sua serpente, antes de você levar as mãos no terrário, para poder pegar ela, vocês têm que sempre lavá-las com água e sabão. Lava-las com água e sabão, passa um álcool em gel. Por quê? Devido ao cheiro. Se vocês criam camundongos também, ou tem pintinhos em casa, assim como eu tenho esse Albertino, que não cala o bico, que é o dia inteiro cantando só pela misericórdia de Deus. Então, qualquer cheiro que elas sentirem na sua mão, elas vão achar que é um alimento, elas vão sentir o cheiro, o odor e automaticamente é capaz de vocês levarem um bode. Então, antes do manuseio, lava bem as mãos, tá bom? O bom, o legal, o interessante para quem está começando o hobby agora, eu oriento a vocês escolherem uma cobra baby, uma corn snake baby, independente da espécie que vocês forem estar adquirindo, dêem preferência a filhotes. Por quê? O filhote, além de vocês poderem, pelo menos para quem está começando agora, além de vocês poderem acompanhar o desenvolvimento, as chances do animal se acostumar com vocês é muito maior. Tanto pelo odor, tanto pelo calor, pela temperatura do seu corpo, pela forma de você estar sempre manuseando, tá? Uma serpente dessa, gente, a corn snake, seja ela ou qualquer outra, é sempre bom ela ser manuseada, pelo menos, uma vez por dia, por 15 a 20 minutinhos. Você pega, coloca ela na sua mão, deixa ela conhecer você e assim você também poder conhecer ela, porque no começo, eu que nunca tive a serpente, a minha experiência foi demais, de verdade, foi demais mesmo, porque é estranho, para quem nunca pegou uma serpente nas mãos, é estranho, porque elas andam, você sente a contração da musculatura dela sobre sua pele, é uma sensação muito gostosa. Hoje é gostosa, eu acho legal, interessante, mas antes, gente, foi muito estranho no começo, foi muito estranho. Então, é aconselhável vocês a estar manuseando pelo menos uma vez por dia, por 15 a 20 minutinhos, porque é muito legal você ter, porém, você ter e só cuidar, só da água, só da comida, pensar assim, ah, hoje é dia de alimentação, eu vou pegar ela, vou colocar na vasilhinha e vou dar a comida. Antes de vocês fazerem isso, tenha o hábito de pegar o seu animal, a dar atenção, a prestar atenção nele, a conversar com ele, porque por mais que não pareça, eles sentem, eles sentem. Eu, como sou uma pessoa muito sentimental, eu tenho certeza que eles sentem, porque a Charlotte comigo, ela já fica mais calma, já fica mais tranquila, quando é com o Jefferson, ela já fica mais agitada, e o Neil, ele já é mais apegado ao Jefferson do que comigo. Então, assim, não peguem ela já, direto, já coloca pra alimentação. Procura dar uma assistência, um carinho, olhar, ver se a pele dela tá legal, sabe? Procurar se interagir com o seu bicho. Aí, depois, você coloca numa vasilhinha separada, dá o camundongo. Depois que vocês derem uma alimentação, deixa ela quietinha no terrário, não manuseia mais. Procure a manusear antes de vocês darem a alimentação, tá? Isso quando vocês forem alimentar. Porque depois de alimentada, é bom que ela fique quietinha, porque tem perigo dela tá regurgitando. Eu fiz um vídeo sobre a importância da alimentação, eu vou estar deixando no card aqui em cima, eu não sei qual lado que é, porque eu sempre me perco, mas eu vou estar deixando em um desses ladinhos aqui. E vocês dão uma olhadinha na importância da alimentação. Então, depois que vocês alimentarem, deixa ela quietinha. Quando for limpar o terrário, procura também sempre manusear. Se vocês pegarem, colocar ela aqui no pescoço, gente, ela vai ficar literalmente de boa. Ela vai esquecer que você existe e ali vai ser a nova casa dela, entre aspas. Porque elas gostam muito de se enrolar, muito. Um outro ponto muito importante em questão ao manuseio, que vocês têm que ficar muito atentos, é nunca alimentar a sua serpente dentro do terrário. Por quê? Além da constrição dela, o animal solta fezes, solta urina. Então, automaticamente, se você alimentar dentro do terrário, você vai estar levando bactéria, vai estar levando fungo que pode criar dentro do terrário e estar pegando na sua serpente. Gente, a serpente é um animal sensível, por mais que não pareça. Elas podem pegar fungo na pele delas e até fazer a outra muda, isso pode dar problema na pele de baixo. Então, a sua serpente pode ir a óbito. Então, procurem sempre alimentar elas em potinhos separados, tá? E também o porquê alimentar separado, fora do terrário. Isso não entra apenas em questão da higienização, é o principal. Porém, para manuseio, como vocês têm que manusear pelo menos uma vez a cada 15 dias, se você alimenta ela dentro do terrário, sempre que você for abrir o terrário para poder pegar ela, ela já vai pensar, oba, é comida. Então, quando você for com as mãos, automaticamente você pode levar um bote. Eu tenho elas já tem um tempo, como eu falei para vocês, eu peguei elas com 15 dias, eu já levei bote. Foi por um erro meu, porque eu tinha mexido no pato, nos patinhos meus aqui de casa. Então, ela sentiu o cheiro e acabou me dando um bote. Então, procure não alimentar ela dentro do terrário, principalmente em questão de higiene, em questão da própria segurança para você não levar um bote, porque por mais que ela não tenha peçonha, por mais que ela não tenha veneno, os dentes delas são serrilhados, então, de uma córnea adulta, a mordida pode doer. Pode doer sim, pode arrancar, pode levantar a pelinha. Então, é isso, gente. É um dos princípios básicos do manuseio. É um vídeo curto, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Dá tchau para eles, Charlotte. Dá tchau para eles, filha. Ela está muito linda, gente. Olha como ela cresceu. Ela está muito grande. Ela está muito grande. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham um ótimo dia todos. Fiquem ligados, acompanhem o canal, que logo, logo eu vou estar trazendo a montagem do terrário das minhas tarântulas. Eu vendi algumas lindas e a maior dúvida do pessoal é aonde colocar. Então, eu vou estar ensinando a montagem do terrário das tarântulas. Acompanhem o vídeo, ativem o sininho, porque assim que esse vídeo for postado, ainda vou postar essa semana, e para vocês poderem acompanhar, tá? Um grande beijo a todos. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri